Agora vocês irão conhecer o novo comandante da aeronáutica, o tenente brigadeiro do ar, Rossato. Veja as imagens, é uma entrevista muito maneira para você que já é da força e quer entrar para a força vai conhecer um novo comandante. Apesar dos 46 anos de serviço, um cargo como esse, ele acima de tudo é um grande desafio. E a gente tem que se preocupar, eu tenho que me preocupar, em atender, superar esse desafio. E o que a gente deve esperar da gestão do tenente brigadeiro Rossato? Qual vai ser a diretoria de comando? Bem, nada diferente do que vem sendo feito até hoje. Eu entendo que a força aérea tem uma constância muito grande e com pequenas correções em função de fatores externos. Isso quer dizer que trocando o comando ou renovando o comando, como foi o anterior brigadeiro Saito, não muda praticamente nada. Ele mantém o que estava planejado anteriormente. E como o senhor vê a relação do comando da aeronáutica com o Ministério da Defesa, comando da Marinha e comando do Exército? É importantíssimo, principalmente após a criação do Ministério da Defesa, a integração entre as forças. O que se fala muito de interoperabilidade, que envolve essencialmente o Ministério da Defesa e a participação e colaboração dos demais. Esse aspecto é o fundamental. E como o senhor avalia o atual estágio operacional da força aérea brasileira? Eu acho que é um estágio bastante avançado. Nós demos um salto muito grande nos últimos anos, em função do reequipamento e da qualificação de pessoal. São 77 mil pessoas no efetivo do comando da aeronáutica. O que o senhor diria para esse efetivo que vai ter agora o novo comandante? Esperança e continuidade do que está sendo feito. O que o senhor diria para esse efetivo que vai ter agora?